Bom pessoal, você que chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite essa oportunidade e também dá essa ajuda pra gente aí, botãozão aí abaixo escrito, inscreva-se, clique no joinha aí, relatório do TSE diz que campanha de Lula não declarou doações de artistas da Super Live, não sei se isso aqui pode dar alguma coisa né, mas um relatório técnico do Tribunal Superior Eleitoral, TSE aponta que campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT não declarou as doações de artistas que teriam recebido para a Super Live realizada na reta final do primeiro turno da eleição de 2022, segundo informações obtidas pela Folha de São Paulo. O documento foi pedido pelo ministro corregedor do TSE, Benedito Gonçalves, dentro de uma ação movida pela campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro PL, que acusou adversário de abuso de poder econômico e Caixa 2 pela falta de informação na prestação de contas. Se fosse ao contrário né, o Lula disse que isso aí é falácia, é tentativa baixa e fraca de causar algum desconforto ali entre os poderes né, essas são as palavras segundo esse site do Lula que tá mais aqui embaixo, tem muita coisa, não vou ler. Mas é isso aí, o que vocês acham que isso aí pode acarretar né, eu acho que não vai dar em nada né, porque os caras ali estão todos juntos e essa notícia aí veio apenas pra que não tenha mais coisa pra tirar do baú né. Então eles já jogam logo no ar aí pra dizer que o TSE e alguém foi lá e fez e falou contra o Lula né, pra dizer que não tá no mesmo time. Lula chama a privação da Eletrobras de quase uma bandidagem e propõe rever venda. Cara, privatização, pra mim, na minha opinião, é muito necessário né, tudo tem que ser privatizado, o governo não pode ter essas, não pode, não tem como. Você já viu o gado público? Não tem cara, se tivesse gado público não teria gado, entendeu? Se o peixe, né, o rio, aqui tem rio, aqui eu gosto muito de pescar, não tem peixe no rio porque não é privatizado cara. Se tivesse ali um pessoal pra tomar conta, pra cuidar do rio e teríamos muitos peixes grandes né, poderia gerar muita renda com turismo, o pessoal vindo de fora pra pescar, quem pesca vai entender que eu tô falando que é um esporte muito top. Não tem aqui, nós temos o rio Cuiabá aqui e não tem mais peixe, porque é público cara. Chega a época da Piracema, época que é proibido pescar, que o peixe tá em desova, os vândalos que falam, não, os caras que pesca de rede, pesca predatória, vão lá e tiram os peixes tudo com ovo, porque não tem ninguém cuidando, não é privado, não tem um dono. Se tivesse um dono, se fosse privado, na hora que o cara fosse passar a rede lá, ele já tomava um tirinho, alguém já daria um sapequinho pro alto lá né, aí eles já fugiam, mas não tem né. Então, tudo que é público assim, não vai, não tem velho. Se o gado fosse público, não teríamos gado, tá pessoal? É simples assim, eu sou a favor da privatização de tudo, 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 tudo. O governo não tem que ter essas regalias que ele acha que ele pode ter não. Deixa aí sua opinião, vou tá encerrando o vídeo até aqui. Se inscreva em nosso canal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.